Música Já chegando aqui em Brasília, amanhã tem audiência sobre a taxação da energia solar, taxação do sol. Música Meu primeiro requerimento é que uma audiência como essa seja realizada também no Estado do Maranhão. A ANEL, infelizmente, não se preocupa com a qualidade, não se preocupa com a universalização da energia elétrica. E ao invés da agência reguladora incentivar, fomentar a consumação de uma energia limpa, nos traz uma proposta altamente denatológica, uma proposta incongruente, uma proposta paradoxal com o que vem sendo feito fora do nosso país. O artigo 170 da Constituição Federal de 1988 estabelece como princípio essencial para a ordem econômica os direitos básicos do consumidor no seu ensino simples. Consumidor esse que deve ter a liberdade garantida, pois é um direito fundamental previsto pela lei de 1078-90 de escolher quanto, onde, o que, como e por que comprar, por que consumir. E essa proposta retira do consumidor essa liberdade, essa livre escolha que nós não vamos permitir, que nós não vamos tolerar e no Maranhão nós estamos organizados. Acabo de encontrar aqui o Wesley, que é maranhense de Pedreiras e mora agora aqui em Brasília. Wesley, o que você está achando dessa audiência pública? Então, deputado, eu só tenho aqui a agradecer, né, você por estar representando aqui o nosso estado, com a sua belíssima fala e, de fato, em ser contra o posicionamento da ANEL, né, que, de fato, está com relação a favor nós, integradores, né, da energia solar e instaladores. E, com isso, eu estou muito alegre e agradecido por estar tendo a oportunidade de voltar para o meu estado, porque o que fez eu sair de lá foi a questão do desemprego. E hoje, com a profissão que eu tenho, eu estou levando para lá e estou trabalhando já próximo da minha família e voltando para o meu estado, que eu sempre desejei. Coisa boa. E o Wesley, você me contava agora há pouco, que fez uma instalação no município de Garapé Grande, né? Isso. Conta para eles como foi a questão da economia. Então, recentemente nós fomos fazer uma instalação de um sistema de 11,22 quilômetros de pico a um empresário lá, né, do ramo orteneiro, aonde a despesa dele era em torno de 1.800 reais a conta de energia dele. Com a instalação do sistema, a conta de energia dele vai ficar em torno de 200 reais mensais. Por esse outro fator, nós somos contra a taxação de 63% a favor do incentivo da produção de energia limpa, energia elétrica, que é importante para o sustentor, importante para a geração de emprego e renda, importante para a ideia. Obrigado.